E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo, né? Lembrando que esse vídeo é para iniciantes, né? Aquele pessoal que tá começando agora. Eu também tô começando, eu tô há um ano já, aqui estudando, aprendendo o mercado, tomando umas pancadinhas, né? Só que essas pancadinhas eu vou tomando e vou passando pra vocês, beleza? É claro que tem outros cursos aí muito mais aprofundados no assunto, com profissionais muito bons, traders, assim, muito consistentes no mercado, porém, eles cobram. E aí quem... eu se eu tivesse grana, eu ia fazer um curso bom aí, né? Mas mais pra frente eu vou fazer, se Deus quiser. Deus é com a gente, né? A gente não pode perder a fé. E é isso aí. No vídeo passado, eu falei pra vocês que a gente tem que estar sempre inteirado nas informações, além das estratégias que nós aprendemos, né? E eu falei que ia colocar alguns sites, né? Pra vocês... pra quem não conhece, alguns sites aí que você pode pegar informações. Essa parte de cima aqui é tudo internacional, não sei nem pronunciar direito. Então, você vê que o nível aqui é iniciante mesmo. Então, aqui, ó, quem quiser copiar aí, ó, mercados mundiais, né? Aqui tem um, dois, três, quatro sites que você pode acompanhar, porque... não sei se vocês sabem, né? Acho que todos sabem que as notícias lá de fora sempre... refletem aqui na nossa economia, na bolsa de valores, envolve banco central quando o dólar sobe muito. O dólar chegou quase a seis reais, né? Aí baixou e agora tá ali. Até que deu uma acalmada agora, né? Mas o dólar, nossa, pensei que ia chegar a seis reais. Ainda bem que não chegou, senão o banco central sempre... é... toma uma providência. Quando começa a subir assim, né, eles intervêm. Aí é o seguinte, e aqui embaixo são as notícias locais. Além de ter também notícias internacionais. E às vezes tem até jornal na CNN lá, ao vivo. E tem entrevista ao vivo. Às vezes tá rolando o mercado, o cara dá uma entrevista lá, o mercado já faz um... um revestre lá e tá descendo, começa a subir. E tá subindo, começa a descer. Então tá aí. E eu vou ver se consigo colocar esses sites aqui na descrição do vídeo pra vocês, né? Só clicar lá e... E aí vocês salvam aqui na barra de favorito. Sempre pra... Se quiser pesquisar alguma coisa, mesmo quando entrar no mercado, você abre um site ali, ali vai te dar um monte de informações. Aprendi uma estratégia, nesse trade view aqui, ó. E aprendi antes de ontem. É muito bom. E logo mais pra frente aí eu vou passar pra vocês também. Né? E vamos lá. E vocês lembram que... O... Da estratégia da linha d'água, né? Vocês lembram, né? Só que o vídeo passado eu fiz essa estratégia, passei pra vocês, né? Espero que vocês tenham entendido e tal. Ela funciona 50%, 60%. Não é todo dia que funciona. Que nem eu falei, tem que estar bem atento com o mercado. O mercado, ele é... Muito imprevisível, né? Às vezes é aquilo que você tá vendo, é aquilo que você sabe. Você pegou as informações da semana, viu algumas notícias e... Sei lá, tem uma notícia lá que o dólar talvez suba ou talvez desça. Aí você vai lá e às vezes dá certo. É aquilo lá mesmo. Mas nem sempre, né? Às vezes ele é imprevisível. E quando eu fiz essa estratégia, passei pra vocês, era um mercado baixista, né? Porque tudo indicava o mercado baixista, inclusive a estratégia. E esse mercado aqui, eu fiz uma compra, só que foi uma compra, como se diz, o mercado ele abriu, tudo dava a crer que seria o mercado baixista. Por causa de um detalhe, eu não vendi o mercado e fiquei esperando. Esperei quase uma hora e pouco. Aí quando ele chegou e tocou na linha d'água, aí eu falei, agora ele vai subir. Então eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse candle verde, ele é um candle do dia anterior, do dia 29, como vocês estão vendo aí na boleta. E esse candle vermelho já é um candle de segunda-feira, do dia 1º do 6. E aí eu tracei aqui, eu fiz isso por quê, gente? Porque geralmente essa estratégia você consegue usar nas ações, nas opções aqui, né? Ambev, Itaúsa, Usiminas, né? Só que esse foi bem no índice, no mini índice, que são um dos ativos que a gente mais opera, né? E é o mini índice e o mini dólar. Então, o que acontece? Quando abriu o mercado aqui, eu falei, poderia até ser um mercado baixista, mas por causa de um detalhe, né? Eu não vendi. Porque essa média móvel, lembra que a gente precisa trabalhar também com a média móvel de nove períodos? Essa é a média móvel. A média móvel, ela estava abaixo. Se a média móvel estivesse acima do candle, você lembra que o mercado sempre acompanha a média móvel quando você utiliza essa estratégia, né? Então, aqui, ela estava abaixo do candle. Então, eu falei, não vai ser um mercado, não vou vender, porque se eu vender, a qualquer momento ele vai subir e não vai demorar. E aí, mesmo que eu vendesse aqui, eu ia pegar o quê? Só, vai, ia vender aqui. Tudo bem, 390 pontos não dá muita coisa. Dá uns 30 reais, 40, sei lá. Tem que fazer as contas. Mas não é isso interessante. O que eu quero passar para vocês é outra coisa. Então, eu percebi que a média móvel estava abaixo do candle. Então, eu resolvi não vender, né? E aí, Ah, Marcos, mas aqui, no segundo candle, ele ultrapassou a média móvel. Tá? Mas como eu falei para vocês, o mercado é imprevisível. O que eu queria? Uma confirmação, né? Então, eu esperei passar o terceiro candle. Se esse candle aqui, esse quarto candle, não sei se você lembra, que eu falei para você esperar pelo menos uns 4 ou 5 candles para você ter certeza da direção do mercado, né? E aqui está bem próximo da... Não são os candles grandes que dá ainda para você fazer a entrada. Então, se esse candle aqui, por exemplo, esse quarto candle, se ele fosse baixista e ultrapassasse esse terceiro candle, eu teria vendido. Porque, com certeza, a estratégia ia falar para mim. O gráfico ia falar para mim. Porque, às vezes, não adianta você ter a teoria. Às vezes, você tem que olhar o gráfico e começar a agir da forma que o gráfico está mandando, que o mercado está te mandando. Então, nem sempre é só teoria. Então, a prática também, você tem que estar atento. Então, como esse quarto candle não ultrapassou, porque, na verdade, ele ultrapassou a média móvel, mas o candle que eu teria que contar que nasceu aqui da média móvel seria o terceiro. Então, esse quarto candle, ele fechou no verde, que seria um mercado de indícios de subir. E você olhando esse candle, o terceiro, o quarto e o quinto candle, ele já me deu aqui, mais ou menos, uma figura de reversão de mercado. Por exemplo, o martelo invertido, aqui o martelo, aqui, esses três aqui, chama estrela da manhã. Se esse candle fechasse aqui, todinho, e você poderia ver uma estrela da manhã. Isso aí eu vou passar para vocês em outro vídeo, que são as figuras. São várias figuras que pode você ver no candle. E ele, ó, por exemplo, isso aqui, ó, está vendo? Esse aqui, ó, isso aqui você pode considerar uma estrela da manhã. É uma das figuras mais fortes que tem no gráfico. Ó, você vê que ele subiu aqui, ó. Olha só. Mil e poucos pontos, ó. Mil e cinquenta pontos. Depois dessa figura, desses três candles aqui, ó, que chama estrela da manhã. Mas eu vou passar isso para vocês em outros vídeos, né? Então, configura aqui um martelo invertido, né? Quando o mercado vem com muita força e aparece uma figura dessa e depois um outro martelo, você pode ter certeza que é uma reversão. E aí, o que eu fiz? Esperei mais um pouco. Aí eu vou mostrar para vocês o que aconteceu, tá? Vamos lá. Deixa rolar. Então, eu vou comprar aqui no 87. 670. Vamos comprar. Tá? Aí você vai ver. Ó, você viu que ele ultrapassou a média nova aqui, ó. É de amóvel de 9. Então, eu percebi que pela reversão aqui, pela essa figura, eu já percebi uma reversão de mercado. Então, já compramos aqui logo em seguida. O correto seria esperar ultrapassar a linha, a linha d'água. e após a linha d'água, fechar um candle e logo em seguida você comprar. Só que esse candle subiu muito forte, muito rápido. Então, não tinha como você esperar ele fechar. Mas isso tudo é o quê? É um estudo, é um aprendizado, porque eu percebi isso. Entendeu? Então, eu já deixei já adiantado a minha compra. Porque se ele subir ali, ele vai pegar. Né? E depois, eu vou mostrar pra vocês até onde foi esse mercado. Tá bom? Então, vocês fiquem atentos. É uma estratégia muito boa. Quando dá certo, você tem muito lucro. Né? Aqui é o mini índice, né? O mini índice é 20 centavos, cada ponto. Mas, é uma estratégia que você pode deixar meia hora, 40 minutos. Entendeu? Você vai recuando o seu stop. O stop loss é importantíssimo, né? O stop loss é pra você não quebrar a tua banca. Porque se o mercado der uma uma reversão muito rápida e você não tiver com o stop loss, você acaba perdendo o seu dinheiro, né? Se você queria perder 100, você vai perder 400, né? Porque até você ir lá e zerar seu mercado, você já perdeu muito. É tudo muito rápido. Você tem que ser ligeiro. E... Vamos ver. Tá subindo. Eu tentei adiantar deixar no ponto aqui, mas... Demorou um pouquinho. Mas já vai pegar, já. E... E aí eu vou mostrar pra vocês até onde... Até onde foi. Né? É... É bom você sempre deixar o stop loss abaixo da média. Por quê? Por exemplo, eu deixar o stop... É... A hora que comprar aqui, eu deixar o stop aqui acima, por exemplo, o que acontece? Ele pode fazer um... A gente chama de... É... Violino, né? Violinada. Ele... Pega o seu stop e sobe de novo. Entendeu? Aí você deixa de ganhar. Entendeu? Ó... Por exemplo, se eu deixasse meu stop aqui, ele sobe aqui e pega. A gente chama de... Violinada. Então, é importante assim que pegar a compra lá, a primeira coisa que você faz é colocar seu stop loss. Pra que você fique seguro de que se você errou na sua operação, você não vai perder a sua banca. Que nem eu falei. Se você perder 50 hoje, amanhã é outro dia. Né? E... Ninguém é 100% nas operações. Ninguém ganha todos os dias. Os traders mais profissionais, mais avançados, com muito conhecimento, nem eles, nem eles estão livres do stop loss. Então, o stop loss não é fim do mundo. Né? Você não vai ganhar todos os dias. É claro, a sua conta tem que fechar. No final da semana, no final do mês, tem que fechar. Final da semana, na sexta-feira, você fechou com lucro? Beleza. Final do mês, fechou com lucro? Beleza. aí você está indo bem. Agora, o que não pode é sempre, né? Tomando stop loss, stop loss, aí é prejuízo, né? Nem eu já tomei muito, né? Mas agora eu estou bem esperto. Ó, está batendo aqui, né? Experimentando a linha d'água aqui, né? Descer um pouquinho aqui. Ah, pessoal, o que eu queria falar para vocês também, é importante vocês sempre traçar um suporte logo no início, ó, suporte aqui, ó. Ó, pegou aqui, ó, está vendo? Aí, primeira coisa que eu faço, stop loss. Vai, eu posso perder até quanto? Até cem reais hoje. aí eu ponho aqui até cem reais. Meu stop gain, eu coloco o dobro. É dois por um que chama isso, a estratégia, esse stop gain. Está vendo? Stop loss é o que eu posso perder. Cem reais. E aqui é o que eu posso ganhar. E conforme vai subindo aqui, eu posso subir meu stop loss. A hora que eu passar dessa linha aqui que eu vendi, aí eu já estou no louco, porque aí mesmo que voltar ao mercado e pegar meu stop loss, eu não vou perder. Entendeu? O que eu estava falando? É importantíssimo vocês traçarem essas linhas de suporte e resistência. No caso aqui, é claro, né, esse candle é do dia, do dia que iniciou o mercado, mas você faz isso no gráfico anterior, do dia anterior. Olha como o mercado sobe e olha como ele vai começando a respeitar a média móvel. É isso que eu quero que vocês se identificam. Olha lá, a média móvel está aqui e o candle já está ficando para cima. Está vendo? Mesmo que ele desça um pouquinho, mas ainda não ultrapassa a média móvel igual ultrapassou aqui. Entendeu? Então é isso. Então, suporte e resistência, né? É importante vocês sempre colocar um suporte. Olha, esse gráfico aqui é do dia anterior. Aí vocês colocam um suporte aqui e um suporte aqui. Ah, resistência do dia anterior. Qual que foi? Aqui, ó. Esse aqui é o topo, né? Então você vai pôr aqui e agora, por enquanto, a máxima desse candle é aqui. A máxima. Mas ele vai ultrapassar. Entendeu? é importantíssimo você colocar essas duas... Traçar essas duas linhas, que é suporte e resistência. Porque no suporte você compra, que é aqui embaixo. E aqui no suporte, quando o mercado fica consolidado, fica andando para os lados, né? Porque o mercado tem três direções. Ou ele sobe, ou ele desce, ou ele anda para o lado. E olha que ele está andando para o lado. Se ele estiver numa área de suporte, você pode comprar. E se ele estiver aqui numa área de resistência, você pode vender. Deixa eu diminuir aqui só para explicar para vocês. No caso, esse aqui é o dia anterior. Está vendo esse gráfico daqui até aqui é o dia anterior. Então, na verdade, esse suporte deveria estar aqui, que são esses do dia 28, do dia 27. Então, calma aí, pessoal. que ele vai subir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos adiantar um pouquinho. aqui, aqui você vê que ele subiu até aqui em cima, deu 20 reais, 20 e poucos reais. se vocês acham que está bom, vai lá e clica no xizinho aqui e encerra a operação. Aqui ele deu uma... ele deu uma... um sinal de um mercado autista. Por isso que eu não encerrei, né? Então, vamos lá. Estou adiantando aqui, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Espera aí. A sobrinha está saindo aqui na garagem, está fazendo maior barulho. Não sei se saiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, mercado, vamos lá, mercado. Para mim, vou mostrar para os parceiros aqui que vão ficar apanhando aí, né? Vão ficar perdendo dinheiro à toa. As coisas estão tão difíceis, né, cara? Tá? Essa pandemia aí pegou todo mundo de calça curta, né? Está todo mundo aí no... todo mundo aí no limite. Inclusive, no limite do banco. Ah, tá? Eu entendi por que ele não adianta aqui. É porque quando eu começo a rolar o mercado, eles não... não deixam eu adiantar. Vamos ver aqui. Ah, aqui. É, não deixa. Entendi. É só quando eu não... se eu não tivesse rolando o mercado aqui, eu conseguia adiantar. Pessoal, tem que ter um pouquinho de paciência. Porque... ele está andando até mais rápido aqui, mas, infelizmente, eu não vou conseguir adiantar. Mas é, tudo é um aprendizado, né? Se eu tiver paciência, é o que eu falei. Tem que estudar, tem que aprender. Não é um mercado fácil. Se você vacilar, você perde a sua grana que você tem. Às vezes, você tem uns 500, 200 reais aí na sua conta da corretora, Você que iniciou agora, você deve saber que tem que ter uma conta na corretora. É como se fosse uma conta de banco lá. Você tira o dinheiro que você quiser e tudo mais, só que você tem que ter essa grana lá pra poder operar. E... igual eu, cara. No começo, eu... não tenho dinheiro, eu tenho pouca grana, né? Então, quer dizer, o dinheirinho que eu tinha lá com os erros que eu cometi, né? Que eu sempre penso assim, aprenda com os erros. A verdade é essa, aprenda com os erros. É claro que você tem que ter um limite de perda, né? Se você tá vendo que tá perdendo, perdendo, perdendo e não tá aprendendo nada, aí é melhor que você desista, né? Mas, eu não sou fácil de desistir. Eu prefiro aprender com os erros e ir pra cima do problema, né? E... e assim, você tem que ter paciência. Então, aqui eu já dei uma boa puxada. O que que eu falei pra vocês de adiantar o stop loss? Aqui é o seguinte, eu pego o meu stop loss aqui, ó, seguro e subo ele. Aqui, ó, tá bem na linha da onde eu comprei. Aqui eu não perco mais, mas eu corro o risco dele descer e subir novamente e eu saí da operação com 44 reais. Então, eu vou deixar aqui por enquanto. Senão, eu não vou conseguir mostrar pra vocês o... o... a cereja do bolo. Cereja do bolo tá aí, ó. Tá só surfando. Você tá vendo, ó, como os candles começam, começam a... começam a... aceitar a média móvel. Não ultrapassa. Né? Se for ultrapassar, por exemplo, já são... Esse momento aqui já era 11 horas da manhã. Certo? Ele vai descer um pouquinho? Vai. Vai descer. Às vezes pode sair uma notícia lá não sei na onde e... Né? E o mercado pode tum, despencar de novo. Mas tem que ser, por exemplo, ah, impeachment do Bolsonaro. Pronto. O mercado, pum, vai cair. E... Igual... a... 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 pedido de demissão lá do Moro, né? Do Ministério da Saúde. Tudo essas coisas aí na mesma hora já impactou aqui no mercado, né? Então, vamos lá. Gente, seguinte, o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar a operação, vou adiantar aqui e vou mostrar pra vocês até onde foi esse mercado. porque a intenção não é fazer um vídeo longo, mas também ficar esperando muito tempo aqui e eu acho que vocês não vão ter paciência, né? Eu gosto de ficar vendo só você verdinho aqui, tá vendo? 47, 48, 50. Eu gosto, mas tem gente que não tem paciência porque esse mercado ele vai subir mais, ó. Olha lá, tá subindo. Olha lá, 55, entendeu? A intenção é bater aqui, bateu aqui é um stop gain. Stop gain que a gente fala é quando chega no nosso objetivo. O objetivo é o é o 2x1, né? Stop loss de 100, stop gain de 200. Pronto, sempre faço isso. Se eu fizer um stop loss de 50, eu faço stop gain de 100 reais. e é isso. Beleza? Então, vou fechar aqui pra mostrar pra vocês até onde foi esse mercado. Beleza? Parece que é gostoso ver aqui esses números aqui subir. É muito bom. E aqui, só pra mostrar pra vocês, vocês subindo o seu stop até aqui, por exemplo. Entendeu? Aqui, ó. Aí você não perde mais. Porque você tá aqui no lucro, se ele descer e pegar seu stop loss aqui, ele não foi abaixo do que você já tem de ganhos. Certo? Se você quiser ter uma visão melhor de onde você colocar, o que eu faço? Eu venho aqui, ó. Baixo pra um minuto. Olha só a visão que eu tenho. Eu posso subir aqui, ó. Aqui, talvez ele não venha. Aí eu volto lá por 15 minutos. Eu posso deixar aqui o dia inteiro. Que ele, talvez, não atrapasse essa linha, essa média móvel. Entendeu? Mas eu vou fechar aqui. Vou adiantar o mercado. Beleza? Vou adiantar aqui pra ver se... meus olhos. Agora eu consigo. Tá vendo? Quando eu não tô comprado, ele adianta bem. Então, você vê. Eu comprei aqui, ó. 1.600 e... Eu comprei aqui, ó. Então, esse aqui, ó. O mercado iniciou aqui, nesse vermelho. Deixa eu abrir mais aqui. Iniciou aqui nesse vermelho. Desceu. Não vendi aqui por causa da média móvel que não estava acima. Tem que trabalhar em conjunto. A linha d'água e a média móvel. A média móvel tivesse aqui em cima e o candle tivesse abaixo, eu teria vendido nesse candle. Como não aconteceu isso, eu não vendi. Então, ele ultrapassou aqui. Eu esperaria, eu poderia esperar que esse candle aqui, ele fechou abaixo da média móvel e caso o quarto candle do dia fechasse vermelho, que é um mercado taxista, poderia vender. Como ele fechou verde e já deu um indício de reversão, aí é um martelo invertido e aqui um martelo. Essa aqui já me deu um indício de reversão de mercado. Aí, o que aconteceu? Eu falei, tá bom, se ele bater aqui na média móvel, eu compro. Aí, eu comprei aqui. 670. 670. Eu comprei aqui. Por quê? Porque esse candle fechou acima da média móvel e acima da acima da linha d'água e acima da média móvel. Porém, eu esperei o próximo candle. O candle, esse candle vermelhinho, ele fechou acima da linha d'água e acima da média móvel. Eu falei, agora eu compro. Aí, eu comprei aqui. Certo? Quando esse candle aqui fechou acima, eu falei, eu posso comprar aqui porque vai subir. E foi o que aconteceu. Então, eu comprei aqui, né? Ó, podia esperar até aqui, ó. Até aqui. 1.390 pontos. 1.390 pontos. Vamos ver aqui. 1.390 pontos. 1.390 pontos. 1.390 pontos. 1.390 pontos. Daria 2.780 reais. Eu poderia fechar minha operação aqui. Ou, talvez, não vamos ser muito... Vamos ser... Comprei aqui, né? Poderia vir até esse aqui, ó. 1.209 pontos. Até aqui. Porque a hora que fechasse esse vermelhinho aqui, você já poderia falar, ah, o mercado vai descer. Mas, tudo isso, conforme o mercado vai rolando, você vai vendo as notícias, abre uma aba do seu computador, aqueles sites que eu falei pra vocês, vai olhando, vai... Porque, ó, quando chegou aqui, você vê, eu entrei aqui, era 10.16. Agora, 2.40. Onde o mercado tá ainda. Então, você vê o tempão. Mas, olha como ele obedeceu a média móvel. Olha. Olha só. Agora, quando ele ultrapassar pra baixo, ele pode até ultrapassar. Aí, ele pode ter uma... Dependendo do que acontecer no dia a dia, pode ter até uma inversão e devolver tudo, voltar pra cá. Né? E... E... Pode acontecer. Mas, nesse dia aqui, o mercado subiu. Foi até aqui em cima, acho que... Não sei se ele fechou. Preciso ver aqui se ele fechou. se foi nesse dia que ele fechou. 91, não. Foi ontem. É que eu não posso mostrar a tela de hoje pra vocês. Porque tá rolando o mercado lá. Mas, é isso então, pessoal. Funciona. Funciona. Se vocês ficarem atentos com essa... com essa estratégia. Né? Vocês, claro, é... Prestar atenção na linha d'água e na média móvel. Ah, aqui foi abaixo da linha... da linha d'água. Mas, também, é... Não foi... Não foi abaixo da média móvel. Então, não vende. Se... Se a média móvel tivesse mais pra cima, acima do candle, você poderia vender que você ia ganhar um... uns pontinhos aí. Agora, aqui, ó. Maravilha. Operação, assim, maravilhosa, cara. Maravilhosa. É muito bom quando isso acontece, ó. Duzentos... Vai, vamos dizer que duzentos reais no dia. Tá ótimo. Tá bom, pessoal? Então, fica aí mais uma dica pra vocês. Tô preparando um estudo bacana sobre figuras. Aí, vocês vão entender essas figuras aqui. Eu não posso passar porque eu não terminei ainda. Mas, eu tô terminando. e assim que eu terminar eu vou fazer o vídeo pra vocês. Pra vocês entenderem o que é a figura. E eu tenho muitas outras estratégias que funcionam também através das médias móveis e tudo mais. Beleza? Deixa um joinha aí pra mim. Dá um like aí pra mim. Se inscreve no canal. E tudo que eu aprender eu vou passar pra vocês. Vou fazer um vídeo passando pra vocês. pra que vocês não percam o seu dinheiro como eu perdi. Não tomem cabeçada do jeito que eu tomei. Mas, que nem eu falei. Aprenda com os erros. E talvez esses erros eles me ensinaram e fez com que eu tomasse coragem e fizesse esse vídeo. Porque eu sou bem tímido pra falar pra conversar. mas eu tive coragem e falei vou fazer o vídeo porque todo mundo faz. E outra, né? O que me deixou mais motivado a fazer isso foi o erro da corretora, né? Aquele meu primeiro vídeo quem assistir meu primeiro vídeo aí vai entender o que eu tô falando. A corretora foi super injusta comigo levou mil reais meu foi um erro da plataforma juntamente com a corretora e até agora não obtive retorno dessa grana desse dinheiro e ainda tô lá brigando com eles todo dia é um e-mail é um telefonema eu sei lá tô esperando falei com o advogado aí ver se dava pra reverter esse quadro mas eu não sei né? Não é muito dinheiro mas é pela sacanagem né? Eu sei que nesse dia no dia 29 do 4 eu andei olhando o site de reclamações eu sei que teve muita gente reclamando deles e foi uma pane que deu tem gente que teve lucro né? Porque fechou a operação a operação continuou e o cara obteve lucro e esse aí eu acho que não vai reclamar né? Mas no meu caso houve um erro fechei no lucro na plataforma e lá na corretora no pitch da corretora a minha operação ficou aberta e foi comendo meu dinheiro quando eu fui ver meu saldo foi zerado beleza? Então fica aí um grande abraço pra vocês fique com Deus uma ótima semana quer dizer meio da semana né? E vamos que vamos gente o que eu aprendi aqui eu vou passar pra vocês beleza? Um abraço fica com Deus e é isso aí e é isso aí Obrigado.